Música Sugestões apresentadas por arquitetos, engenheiros e agentes em segurança do trabalho durante a audiência da Comissão de Defesa Civil da Alerje serão avaliadas no processo de alteração da lei de autovistoria que tem o objetivo de combater o risco de incêndios em edificações. Entre elas está o pedido do Coronel Tarciso Salles da Secretaria Estadual de Defesa Civil por uma maior comunicação entre os municípios e o estado do Rio de Janeiro. É muito importante porque uma vez realizada a alta vistoria com a emissão do laudo em razão desses laudos são feitas comunicações junto às prefeituras. Então é muito importante quando identificarem questões relativas à segurança contra incêndio e pânico que de alguma forma esteja comprometida que haja esse encaminhamento das informações também para o Corpo de Bombeiros Município nos informando dessas necessidades. A falha em sistema elétrico provoca 80% dos casos de incêndios. Para o conselheiro regional e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica do CREA, o Marco Antônio Barbosa, dados como este demonstram a importância da lei de autovistoria e de um debate com este teor. No caso da lei da autovistoria predial, ela é benéfica à população porque ela passa a ideia de você controlar a manutenção predial. Ou seja, as coisas vão ser mais controladas, vão ser mais apuradas. Então aquela condição que teve daquele prédio da Tensimaio Caí não haverá mais porque você pode fazer com os profissionais do CREA, ou profissionais do CAU, engenheiros ou arquitetos, eles podem de alguma maneira fazer esse tipo de trabalho de vistoria, identificar as anomalias que tem no prédio. Indicando a anomalia, você pode resolvê-la e saná-la o mais breve possível. Uma das propostas foi sinalizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a partir da formação de um grupo de apoio técnico à comissão. O conselheiro do CAU, Sidney Menezes, disse que uma alternativa seria a união do Conselho com o CREA para auxiliar no aperfeiçoamento do projeto. Essa lei precisa ser aprimorada, melhorada, e para isso precisamos avançar num texto consensual do seu ponto de vista técnico. A nossa proposta é que a deputada seja assessorada por um grupo, constituído pelo CAU e constituído pelo CREA. Assim, as ações serão institucionalizadas e oficializadas. Para o representante da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, a lei trata de uma mudança de cultura. O coordenador da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, Silvio Coelho, acredita que as informações do texto precisam chegar aos síndicos para que as responsabilidades se espalhem pelos condomínios. A gente deve melhorar, é óbvio, é uma lei que é recente, de uma matéria nova. Como eu falei, trata de uma coisa muito difícil de ser tratada por lei, que é a mudança de cultura. Isso não acontece de um dia para o outro, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado na hora que vai modificá-la para não trazer só mais documentos, só mais exigência que não se transformem em mudança de qualidade da aplicação da lei. Presidindo o debate, a deputada Tia Ju garante que todas as propostas indicadas, como a responsabilização dos próprios moradores e a criação de um grupo, vão contribuir para aperfeiçoar o novo formato para a Lei 6.400 de 2013. O primeiro passo é criar esse grupo de trabalho, né? É importante, eu acredito que não só com dois órgãos, o CAU e o CREA. Inserir mais órgãos, porque quanto maior o grupo de trabalho, maior que eu digo no sentido de corpo técnico, com certeza a gente terá um aprimoramento da lei mais eficaz, né? E esse é o objetivo, porque o objetivo dessa audiência, o foco principal é evitar catástrofes, incêndios, demolições de prédios, coisas que venham a cometer o cidadão.